Meu Motorola One acaba de receber o Android Pie Esse é o primeiro dispositivo da Motorola Que recebe essa grande atualização aí A versão 9 do Android Então vamos conferir um pouco mais sobre essas novidades aí que chegaram E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal Meu smartphone e estou aqui com o Motorola One Como vocês podem ver, recebeu a atualização Foi um processo muito rápido, até porque a internet daqui é muito rápida Então ela baixou aproximadamente 1 GB de download dessa atualização Para fazer a instalação Beleza, fez a atualização, tudo belezinha, tudo bonitinho Lembrando que existe um processo novo agora Onde a atualização não precisa deixar o aparelho reiniciando Em modo de stand-by Para poder fazer o processo de instalação Ele faz todo o processo em etapas Tudo ali com o telefone ligado Você pode utilizar normalmente No final da atualização Só para concluir ele pede para reiniciar o dispositivo Isso é uma reinicialização simples, reinicia, tranquilo Não é aquela demora que fica ali como era antigamente Aquele processo Então eu fiz a atualização rapidinho Baixou rapidinho, instalou rapidinho Não tem nenhum problema, não tive nenhum problema E a principal... É... Rápido aqui dentro do menu inicial aqui do aplicativo Onde você acessa os aplicativos Mas eu estou notando isso agora Porque o meu Nokia X6 atualizou e eu não vi isso Pelo menos eu não percebi Aí na central de ações Você vê agora os ícones um pouco modificados Não exatamente, né? Você pode ver que o fundo branco ainda está lá E os ícones aqui foram... É... Jogaram aqui uma cor, um verde, né? Um verdinho, um verde, um bem... Um verde discreto No Nokia X6 foi diferente, né? Ficou um azul Aí você acessa o menu de configurações aqui E você vê as categorias separadas aí por cores, né? Está tudo colorido aqui Então fica melhor para você identificar Quando você acessa o gerenciamento de bateria Você vai notar uma função nova Que está aqui, ó A bateria adaptável Isso vai melhorar o desempenho Não exatamente o desempenho Você vai ter um melhor gerenciamento de bateria E com isso, possivelmente Dependendo dos ajustes que você fizer Pode trazer uma melhor duração de bateria Durante o dia aí com o seu smartphone Se bem que esse aparelho aqui Tem 3.000 mAh de bateria Então você não pode esperar muita coisa, não Porque 3.000 realmente... Se bem que o aparelho tem tela HD+, Então não é o tipo de tela Que consumiria drasticamente a bateria Ele tem uma certa economia Por causa da resolução que não é tão alta Outra novidade Que não é tão significativa Mas é sempre válida É quando você quer acessar uma foto Por exemplo, normal Aí a rotação da tela está desativada E você precisa rotacionar essa tela rapidamente E você tem um botão aqui, ó Assim que você vira o telefone Esse botão aparece E você consegue rodar imediatamente A imagem aí ou o vídeo Quando você pressiona os botões de volume Aqui, ó Você vê que a barra central de controle de volume Foi movida aqui para a lateral E você tem aqui um botão que acessa Que ajusta todos os volumes aqui individualmente Quando você pressiona e segura o botão de ligar e desligar Também tem aqui as barrinhas E também foi adicionado o botão de captura de tela Uma coisa interessante Porque os iniciantes Eles provavelmente não sabem como fazer uma captura de tela E fica dependendo de aprender As combinações de teclas para capturar a tela Então isso quando está implementado já no botão Desligar e desligar É muito válido, né? Com a implementação Não tão significativa assim Mas é válida Outra coisa interessante Implementada no Android 9.0 É a navegação intuitiva Onde é possível transformar os botões Os botões virtuais que ficam aqui na tela Em uma barra única para a navegação E ficar algo semelhante ao iPhone X Aí para ativar isso Você vai lá em configurações Busca aqui por gesto Ativa isso e pronto Aí você vai ver que os botões virtuais Vão se transformar em uma barra única de navegação Eu não achei tão intuitivo assim Eu ainda prefiro os botões virtuais Outra coisa interessante É que você também consegue modificar nativamente Os ícones de aplicativos Você primeiro tem que ativar o modo desenvolvedor Acessando lá as configurações Indo lá em sistema Sobre o dispositivo Clicar várias vezes aqui no número da versão Para ativar o modo desenvolvedor Quando ativar Você pode vir na tela inicial Vai na opção aqui Configurações da tela E vai aparecer essa opção Que não aparecia antes Que é alterar a forma de ícones E você tem todas essas opções aqui Eu vou deixar em lágrimas Geralmente fica aqui Usar o padrão do sistema Mas você pode também usar O formato lágrima Que é o que está ativado aqui E vocês veem como os ícones ficam Olha só Pois é Fica muito legal Enfim pessoal Tem várias outras implementações Superficiais no sistema Que nem vale a pena falar aqui Como controle É uma melhoria Com relação aos controles De notificações Dos aplicativos Porque eu tenho percebido Que no Android 8.0 O sintonizador Sistema UI Foi modificado E várias opções Sumiram dali Parece que foram implementadas Nativamente no sistema Porque antes Você tinha que ativar O sintonizador Sistema UI Para ativar algumas funções Do smartphone Esse sintonizador Já foi modificado Tem pouquíssimas modificações Como por exemplo Ativar a possibilidade Da bateria Já não está mais No sintonizador Já está nativo Em alguns smartphones E por aí vai Então Vamos esperar Até o Android 10 Para ver o que de novo Vai ser implementado no Android Porque Já tem tudo aqui Né mano Eu só peço ao Google Mais uma vez Que eles reinventem Os widgets De personalização Da tela inicial Do Android Porque Esses widgets Aqui são bem antigos Eu acho que Desde o Android 4.4 Que não é modificado Esses ícones Esses widgets E está precisando De uma De uma De uma melhoria Para torná-los Mais intuitivos Mais interessantes Porque é um pouquinho Muito antigo Quem vai colocar Esses widgets Na tela inicial Tudo feio mano Até o widget De relógio aqui É Feio demais Enfim É isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Não esqueça do like Tchau